Tardelli tenta chegar a tempo na área, aí o Eder Luiz limpou, bateu, tocou na pequena área Goal! Fabiano do Atlético! Bola cai ali com o Tardelli que devolve pra área, brigou o Fabiano, Muriqui com a perna esquerda jogou pro meio da área, Fabiano! Goal! Fabiano! Do Atlético! Gol chorado do Atlético aos 9 minutos do segundo tempo, Muriqui bateu pro meio da área, o Erlein dominou e Fabiano empurrou pro gol! O Atlético empata o jogo, 9 no segundo tempo, 1 para o América, 1 para o Atlético! Já na grande área, mais atrás, Fabiano, perna direita na bola! Goal! Fabiano para o Atlético! Recebeu o Renan, saiu o cruzamento, gol! Goal! Fabiano para o Atlético! O quarto gol do Galo no Mineirão para a alegria do torcedor do Atlético! Renan Oliveira tentou fazer o lançamento, a chegada é boa, perigosa, pode pintar o primeiro, saiu o goleiro, a bola vai entrando! Goal! Fabiano, número 8! No bate e rebate ficou difícil ali dentro da área, a indecisão da zaga e do goleiro Rafael Lopes! A chegada é boa, o cruzamento foi feito ali, um toque de cabeça! Fabiano, outra vez! Dessa vez não tem choro! Toque do Renan Oliveira na frente, Muriqui, o toque para o gol! Goal! Fabiano do Atlético! Tenta reagir imediatamente o Atlético, aí o Fabiano arriscou de fora, na área! Goal! O golaço de Fabiano do Atlético! Aí o Muriqui, protege a bola o Muriqui, marcação chega, ele tocou bem para o Renan Oliveira na área, Fabiano tenta girar para bater, goal! Goal! Fabiano! Fabiano de novo! O Atlético buscando agora o gol da virada, vem o Coelho, a bola desviada no meio do caminho, toque! Goal! Adivinha de quem? Fabiano! Fabiano! Três vezes Fabiano do Atlético! Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Tchau, 2!